A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Durante a minha infância no Maranhão, eu tive a oportunidade de aprender muitos saberes, como de plantio, de cultivo, de pesca e também alguns saberes de medicina. Desde criança, eu já tinha uma conexão muito grande com a roupa em si, para além da moda. Quando eu fui crescendo e descobrindo outros significados e outras coisas da vida, eu descobri o que era a moda. E com isso, antes da moda, eu já tinha essa relação do desenhar. Então, eu desenhava roupas, eu desenhava pessoas, eu desenhava pássaros, eu desenhava figuras e elementos que eu tinha um certo apreço. Durante a minha infância, uma das coisas que mais me marcaram foram as festas de bumba meu boi, as roupas, as indumentárias, as celebrações. Isso me marcou bastante. São coisas assim que não saem do meu imaginário. A berimbau, ela é sobretudo regada dessa cultura maranhense. E com isso, como um homem negro, afro-indígena, eu tento ampliar essa perspectiva para uma visão mais até global. A sustentabilidade, ela está desde a produção dos nossos, da confecção dos nossos produtos até a embalagem. Na confecção dos nossos produtos, a gente tem linhas que não são totalmente sustentáveis e linhas que são totalmente sustentáveis. A linha dos acessórios, sobretudo, são todos sustentáveis. A gente utiliza resíduos de outras coleções para desenvolver outros tecidos e outras bases para poder construir bolsas, acessórios, chapéus e até jaquetas. Se as pessoas encararem alguma ação da minha vida como um legado, eu acredito que vai ser pela minha persistência, pelo fato de eu ter saído de um lugar super humilde e ter conseguido ultrapassar inúmeras barreiras. Às vezes eu percebo a minha vida, a minha infância como uma ficção. Eu acho que, de certa forma, por isso que eu gosto tanto de ficções. Mas fazer parte, ter fazido parte dessa ficção, ela me deu uma perspectiva de que qualquer pessoa pode ser o que ela quiser ser. Não sou eu, eu não sou a pessoa especial, entendeu?